Fala galera, deu uma sumida aí né? E pra você que ainda não sabe, eu quero explicar a você o motivo dessa sumida Você que não segue lá o Resenha do Leão no Instagram Então, aconteceu uma situação complicada comigo sexta-feira na saída do Barradão E acabei tendo aí meu celular, cartão furtado né? Naquela confusãozinha que tem ali, sempre ali na porta do estacionamento Onde fica ali a galera do churrasquinho, do pastel, da cervejinha E é isso meus amigos, queria relatar um pouco pra vocês isso Acabei ficando um pouco sumido, estava sem aparelho né? Estava usando o aparelho de minha esposa, mas aí, graças a Deus, um amigo Alan Que eu agradeço muito, ele me cedeu aqui esse celular emprestado até eu resolver essa situação Pra que também eu não seja prejudicado aí e fique sem postar meus vídeos Mas o fato é pessoal, que eu perdi tudo, perdi meus conteúdos Perdi minhas configurações, meus aplicativos Tudo que eu faço ali nos vídeos né? Aquele plano de fundo, os patrocinadores As músicas de fundo, os hinos do Vitória Perdi todo o material de fotos que eu tinha, de outros vídeos Daquelas miniaturas que eu coloco nas capas dos vídeos, pré-edição Olha, sem contar todo o material pessoal que eu tinha de fotos Fotos de família, meu filho, minha esposa Vídeos do barradão, da torcida Poxa, documentos, senhas, meu amigo Claro que tudo isso aí a gente recupera, a gente busca de novo, vai à luta Mas, só pra vocês terem ideia, é quase 120 gigas perdidos O outro celular meu tinha muita coisa dentro, muito material dentro E acabei sendo prejudicado Tanto é que eu não consegui nem entrar pelo estúdio do YouTube Pra gravar um vídeo Nem pra dar essa explicação que eu tô dando aqui agora pra vocês Porque eu não tava conseguindo acessar Então, é tudo o meu no celular pessoal Toda a minha vida profissional, de trabalho Principalmente esse trabalho agora do YouTube É tudo pelo celular Não tenho nada no computador, por exemplo, entendeu? Então, acabou prejudicando um pouco Mas, enfim Existem pessoas ruins, né? Pessoas sem escrúpulos nenhum Que não se importam de furtar pais de família Pessoas assalariadas Que às vezes estão lá pagando 12 vezes, 15 vezes no celular E aí, mas também tem pessoas boas Pessoas solistas Que querem ajudar Que querem fazer diferente Eu quero relatar um pouquinho pra vocês como foi Tinha acabado o jogo, né? No Barradão Gravei até um pós-jogo pra vocês Pra postar Aí deixei o vídeo editando E aí, meu amigo Complicado, viu? Acabei subindo ali as escadarias do Barradão Saí, tava tranquilo ali na frente Mas, foi chegando próximo ali daquela aglomeração Do estacionamento Tô explicando pra quem não ouviu lá a explicação No resenha do Leão, tá? No Instagram Aí tô explicando aqui Chegando ali naquela aglomeração do estacionamento Presenciei, assim, uns dois ou três também Situações de furto Muita gente relatando que foi roubada Que foi assaltada Que perdeu o celular É... Enfim Quando... É... Sabe? Percebi Quando saí um pouco da aglomeração Tava com meu filho Tava muito preocupado em segurar na mão dele Pra ele não se perder Meu filho tem doze anos Vocês conhecem, né? Meu filho, Guilherme Que às vezes eu posto vídeo com ele também aqui E aí não me liguei no bolso Tava no bolso da frente o celular E... Quando passou a aglomeração Que eu coloco a mão no bolso Infelizmente Um abraço Teve um momento que eu percebi uns empurrões assim comigo Talvez tenha sido pra distrair Pra disfarçar um pouco E eu segurando na mão do meu filho Quando passou Que eu botei a mão no bolso Já não tinha celular Não tinha cartão É... Conseguiram... Meu cartão era de aproximação Também conseguiram passar cem reais E eu não consegui bloquear a tempo Porque... É... Pra você bloquear um cartão Tem que ser pelo aplicativo E aí o aplicativo tá gravado no celular Então eu só consegui Uma hora da manhã Ligar pro banco Pra conseguir bloquear o cartão Mas aí já tinha passado cem reais Acho que era o limite, né? Se tivesse... É... Duzentos reais de limite Trezentos Tinha passado também Infelizmente Pra você ter ideia Até pra voltar pra casa Ficou complicado Porque eu... Eu falei assim Ó Gui Vou botar gasolina na volta Deixa essa gasolina aqui Dá pra chegar lá E aí fiquei de botar gasolina na volta E na volta eu não tinha nem condição De botar nada Cheguei em casa, meu amigo No cheiro Então... Você já imagina aí O transtorno que eu passei, né? E é isso Acabei... É... Expondo pra vocês Essa situação Não... Não venho colocando vídeos aqui Esses dias no canal Mas... É... Esse amigo, Alan Ele me emprestou esse celular provisório, né? É... Pra mim não ficar sem trabalhar Até eu resolver essa situação do celular Eu vou deixar um link aqui Na descrição do vídeo Que muita gente pediu Falando... Pô, Marcos Faz uma vaquinha Faz uma rifa A gente vai te ajudar aí A comprar de novo o celular Cada um ajudar um pouquinho Já ajuda E aí... Você vai conseguir comprar um celular legal de novo e tal E assim, pessoal Um celular legal Que dê pra fazer meu trabalho Ele custa em torno de R$1.800, R$1.900 Um celular que tem a qualidade de câmera De vídeo E também de armazenamento Então... Eu vou pedir essa ajuda a você Pra você... É... Me ajudar se puder Vou deixar o link Da rifa Vai valer uma camisa do Vitória também E custa R$10,00 essa rifa É... Sim, quem puder Comprar R$2,00, R$3,00, R$5,00, R$10,00 Quem puder comprar um Também já ajuda muito Quem não puder também Tá tranquilo Ninguém é obrigado a fazer nada É... Importante é você Ser solidário comigo Me dar essa força Porque... Inclusive ontem, pessoal Fiquei de febre o dia inteiro Sabe quando você não passa Por uma situação dessa E depois você fica assim Pensando Poxa... Como que o cara tirou o celular Do meu bolso E eu não vi Eu não percebi Você fica ali Às vezes se culpando também Então é uma situação aí Que tá complicada No Barradão Sei que o clube Não tem nada a ver com isso Porque foi do lado de fora Do estádio Mas a segurança pública Do estado Da prefeitura Sei que prefeitura Também não tem muito a ver Segurança pública É mais com relação ao estado Mas precisa ser tomada Algum tipo de providência E a gente Infelizmente Também tomar Nossas providências Deixar celular em casa Não levar celular Né... Ou colocar celular na cueca Dentro da calça Enfim Dar o nosso jeito Pra também a gente Se proteger Então fica aí Essa minha indignação Essa minha chateação Com relação a isso É... E peço também a ajuda De vocês aí Pra continuar fazendo O trabalho aqui no YouTube Que é uma coisa Que eu gosto de fazer Sou apaixonado por isso A partir de amanhã Já vou voltar A colocar meus vídeos Vou tentar recuperar Algum material Tentar baixar Alguns vídeos antigos Pra buscar Pelo menos a entrada A saída É... Pedir o rapaz lá Que fez também O... É... Que foi doado também Né... De um inscrito Que doou aquela parte Do fundo dos vídeos Com os patrocinadores Foi doado pelo meu amigo É... Ele não gosta que fale O nome dele não Mas ele sabe quem é Então vou pedir de novo Pra ele Se ele pode mandar pra mim Tudo aqui no canal Pessoal é ajudado É ajudado É doado Amigos É... Pessoas que são inscritas No canal Que se solidarizam com a gente Então... Poxa Eu sou grato demais Velho Olha Você não tem noção É... Da gratidão Que eu tenho Por todos vocês Que estão junto comigo aí Beleza Então Muito obrigado Quem puder ajudar Vou deixar o link Lá no... Na descrição do vídeo Custa 10 reais a RIF E você vai estar me ajudando aí É... Porque é complicado Pessoal Você se dispôs de 2 mil reais Assim Pra comprar um aparelho Meu amigo É guerra Viu Mas Deus vai abençoar E vai abençoar você também Que fizer isso Deus não vai deixar De faltar nada É... Por você estar fazendo isso Tá beleza? Então conta com o seu apoio Sua ajuda aí A partir de amanhã A gente já vai estar de volta Nos vídeos Através desse celular aqui Que também foi um amigo Que me emprestou Beleza? Então tamo junto aí Um abraço Fiquem todos com Deus Valeu!